Miguel da Borda. Olá. Prazer. Obrigado. Obrigado eu por convite. Isto, nós na plug estamos sempre a tentar ir à procura de pessoal que tem algumas valências e eu acho que tu acabas de portar dentro delas todas. Gás novo, que faz bem o que faz. Não, não tens de olhar assim. E que apesar de tu tens quantos anos? 21. Pronto, pá, novíssimo. E já fizeste imensas cenas e como é que tudo começou esta... Olha, começou... Eu desde meio das duas uma. Ou era ator ou era piloto. Piloto o quê? Piloto. Eu queria ir para a força aérea. Tanto como o filme preferido hoje em dia ainda é o Top Gun. E se não fosse para ator ia para piloto. Mas também estou sempre a tempo. Se isto daqui a uns anos não resultar, que eu espero que resulte, ainda posso voltar atrás e ainda posso ir para a força aérea. Mas ou era para ir para a força aérea ou ia para a representação. A representação acabou por puxar um bocadinho mais e fui-me deixando ir quando decidi que ir para a escola de teatro. Estava no secundário, a tirar a economia. E quando decidi, pá, ia para a escola de teatro, que eu quero ir. Tive alguns problemas com... Não foi problemas, acho que é o normal dos pais e daqueles que nos querem bem, que lá está, quererem-nos bem e quererem o melhor para nós. Então têm medos e têm os seus receios sobre se vai resultar ou se não vai resultar. Se bem que eu sou apologista que, ou pelo menos espero que quando for pai, consiga ter a capacidade de perceber aquilo que aconteceu comigo e para não voltar... Nós aprendemos muito com os nossos pais. Tanto as coisas boas como as coisas más. E há coisas que eu quero muito aproveitar daquilo que os meus pais me passaram e há outras que eu quero fazer completamente diferente. Essa não. Eu quero dar a liberdade aos meus filhos de poderem fazer aquilo que quiserem. Desde que sejam felizes, porque eu sou apologista de que nós devemos fazer aquilo que gostamos, porque senão nunca vamos ser felizes. E pronto. E nessa altura o meu pai disse-me, olha, é assim, queres ir para a escola de teatro? Tudo bem. Estavas no secundário? Estava no secundário. Estava a tirar a economia. Na altura estava no meu décimo, décimo primeiro. É. E cheguei ao décimo segundo, quando fiz 18 anos e andei tudo para trás. E andei três anos para trás. Não, foi a melhor coisa que eu fiz. Não, não. Eu estou a dizer... Porque é aquela cena que os pais e não sei o que é isso, estavas a dizer, ficam sempre... Costou-me mais estar a fazer o secundário em regime normal e em economia do que depois voltar para trás. Porque quando voltei para trás pensei, ok, são três anos, mas também o que é que são três anos? Já agora, esse curso que tu entraste é de equivalência ao secundário? É de equivalência ao secundário. Por isso mesmo é que... Porque eu tinha duas opções. Das duas, uma, eu acabava o décimo segundo ano em economia e ia diretamente para a escola superior de teatro e cinema. Mas achei que ir para a escola superior de teatro e cinema sem qualquer tipo de base não era a melhor opção. Então decidi, ok, ando três anos para trás, fiz as audições para a escola de teatro, entrei e estive lá. Já agora, nas audições, que tipo de testes é que eles costumam fazer? Olha, tivemos de... Era um monólogo à nossa escolha. Éramos nós que escolhemos o monólogo. Tínhamos de cantar uma música e tínhamos de interpretar um diálogo com outro colega que estivesse a fazer a audição connosco, que já era dado por eles, que na altura foi o Romeu e Julieta, se não me engano. E foi isso, e foi isso. E lembro-me perfeitamente, estava nervosíssimo nesse dia. Isto foi em 2013, portanto, até lá vão cinco anos. Já. Até lá vão cinco anos. 2003 ou 2014, já não lembro. Foi há cinco, quatro anos. E entrei para a escola de teatro e foi... E digo, tá, a escola de teatro, acho que toda a gente devia passar por uma escola de teatro, não só pela cena da representação, mas porque é um sítio onde tu aprendes a todos os níveis. E abres muito a cabeça. Abres muitos horizontes, perdes muitos preconceitos, aprendes a estar de outra maneira e aprendes a valorizar coisas que até à data, se calhar, não eram tão valiosas. Não achas que se institucionalizou um bocado aquela questão do... Tudo o que é teatro, que é feito cá, é revista, e acabou por limitar um bocado os espaços, porque hoje em dia tu, e hoje ainda mais, tens uma cultura em crescendo e que estão a começar a lutar, começas a ter muito mais coisas para além da revista. E muito boas. Tu sempre tiveste mais coisas para além de revista. A questão é que as pessoas achavam que teatro era revista. E há muito para além disso. Há pessoas que acham que só o La Féria que é teatro. E o La Féria é bom naquilo que faz. Mas porquê é que tu achas que isso acontecia? Não sei se alguma vez tinhas pensado nisso, mas... Mesmo não tendo pensado, respondo-te facilmente a isso, porque as pessoas, neste momento, são preguiçosas. E as pessoas, neste momento, querem ver aquilo que é fácil. E não digo que o fácil seja pior ou melhor. Não é isso que eu estou a dizer. O La Féria é muito bom. Eu gosto muito de ir ao La Féria. O La Féria é fixe, é muito fixe. E é ótimo naquilo que faz. Mas teatro não é só aquilo. E o La Féria tem profissionais ótimos. Mas depois tens muitas companhias que estão a morrer por falta de apoios, porque... E o teatro, felizmente, ainda tem gente. Eu acho que também é muito um mito. Ah, o teatro está às moscas. O teatro não está às moscas. Não tens, é como em Londres, filas de um mês para ir ao teatro. Eu lembrei-me, eu ia-te dar esse exemplo, que eu fui a Londres há um ano, se não me engano, e assim, aquilo, tu entras e em qualquer esquina tens, à noite, a partir ali das sete, oito, filas e filas. E tu queres ir ao teatro a Londres, tens de marcar agora, para se fores daqui a três semanas, porque só não arranjas bilhetes lá. Claro. E cá era isso, se calhar, que nos faltava. Mas não achas que a mesma parte da propaganda... Tu também, tu já fizeste teatro... Pouco, sim. Pouco, mas já fiz algumas coisas. O que é que achas da maneira como está hoje em dia? É muito imediatismo e tudo o que é divulgação acaba por ser ligada com redes sociais. Achas que, nesse aspecto, essas companhias estão a acompanhar também essa onda ou estão a querer ficar lá atrás? Porque, às vezes, acho que estamos aqui numa época de passagem, não é? Em tudo, percebes? Estou a perceber a tua pergunta. Eu acho que as companhias hoje estão a começar a perceber isso. e isto depois também é um pau de dois bicos, porque tu vais à procura de pessoas que vendam e não de pessoas que trabalhem. Pois, exato é isso. E o que eu penso é, nós tendo bons profissionais, nós tendo pessoas que estudaram e que estudam porque tu não podes deixar de estudar. Não podes, a ver, podes, não deves. Acho que em todas as profissões estamos sempre a aprender. E a representação, então, estás sempre a aprender coisas novas. E no dia em que chegares ao teu ponto de conforto e não quiseres superar-te, é para sair e é para encostar a boxe. Claro. Isto para dizer o quê? Tu tens muito bons profissionais cá. E agora, tudo o que seja publicidade e o mundo digital está a ter um grande crescente. O que é que eu acho? Acho que se nós aliarmos o teatro, esses bons profissionais e essa publicidade e esse marketing digital, que a coisa pode passar por aí, pode ser um meio para atingir um fim. E acho que é uma boa aposta. E tens tido malta a fazer isso. Tens tido companhias a fazer peças com atores conhecidos e a malta que vai ver passa muito. 90% tem que ver porque viu ou porque lhe disseram que aquela pessoa viu no Instagram ou no Facebook que aquela pessoa estava a fazer aquela peça. Por ser o boca a boca, vai passar. É o boca a boca do digital agora. Exatamente. É o boca a boca do digital. E é muito importante e tu consegues atingir números aí que também são importantes e é o que nós queremos neste momento para o teatro. É que a malta venha ver e que perceba que ainda se faz muito bom teatro em Portugal. Bom teatro. Sim. E acaba por ser a mesma coisa que o cinema. Acaba por ser, pronto. Se bem que o cinema, as pessoas já não têm tanto. As pessoas ainda vão ao cinema. Já vão menos porque agora lá está. Depois também tens os Netflix e tens os sites e não sei o quê e a malta já... Sendo que no cinema, e tu fizeste agora há relativamente pouco tempo o Soldado de Milhões, tem português, o cinema português. Eu ou vou ver ao cinema ou então depois eventualmente sai em DVD. Só que hoje em dia quase ninguém tem DVD. Eu quero ir a uma Netflix ou algo do género que é conteúdo pago e não tenho. Também nesse aspecto se calhar poderia ser uma mais-valia, não é? Podia ser uma mais-valia, mas a questão... Lá está. Ontem estava a falar disto ao jantar com um amigo meu que é diretor de uma revista e é a mesma coisa que o papel. O papel mais tarde ou mais cedo vai acabar. E ele estava-me a dizer, epá, eu tenho x vendas. Eu não sei como é que isto vai estar daqui a 5 anos porque as pessoas cada vez mais largaram o papel. Já são raros. Ainda existem, mas temos de ver isto à escala. Nós somos 11 milhões e numa semana tu em 11 milhões tens entre 20 da revista que vende menos até 60 mil por semana. De 11 milhões. Sim, é muito curto. Percebe? E é uma margem muito curta. O papel vai acabar. O cinema vai acabar? Acho que não. Pelo menos, falo pela minha experiência, é diferente de ver um filme ao cinema do que veres um filme em casa ou no computador. A sensação é completamente diferente. E então há tipos de filmes, por exemplo, como um filme de guerra, o Soldado de Milhões. Eu vi o Soldado de Milhões no cinema e é toda uma experiência. O som... Sentes-te envolvido. Sentes-te envolvido na história. Tens um ecrã gigante, não é? Porque são poucas as pessoas que têm um ecrã daqueles em casa. O som e tudo isso fazem a diferença e oferecem-te uma experiência diferente do que o que vais ver em casa. Mas as pessoas também já atendem muito... Desde que começou o ano, quantas vezes foste ao cinema? É pá, eu vou várias vezes. Vais frequentemente. Eu, no meu caso, vou várias vezes. Pronto, eu vou-te dizer. Porque acho que é um bocado como a questão do teatro, que estavas a dizer. E o teatro, confesso, que só há mais pouco tempo é que comecei a mudar essa visão sobre isso que é... Percebo a mais-valia que tens em pagares a alguém para se alguém continuar o trabalho. Não é? Sim. E eu acho que às vezes o pensamento nem sempre é esse. Não sei se concordas comigo. Concordo. Mas acaba por ser um bocado desvalorizado. É pá, eu vou lá. Eles estão sempre lá. À partida. Só que provavelmente depois acontece a questão do... O filme saiu, como há bocado estavas a falar, o filme saiu de exibição... E sai de exibição porquê? As pessoas pensam... Vamos ao cinema. Não sei o quê. Temos três filmes... Não, português não pá. Cinema português. Mas cinema português não porquê? Há coisas muito boas a serem feitas também em cinema em Portugal. E eu acho que o Soldado nesse aspecto foi uma aposta boa porque Portugal esteve na Primeira Guerra Mundial, mas pouco se sabe sobre isso e pouco material há sobre isso. Portanto, nesse aspecto acho que foi uma aposta muito, muito boa do Jorge Paixão da Costa e do Gonçalo Galvantelos. É uma história brutal. da Ucobar em fazer o filme e pronto, focaram o filme num ponto, também não podiam tratar tudo, não é? Mas foi à volta... Até porque foi retirado de um livro, se não me engano. Sim. Do Soldado de Milhões. E focaram a história aí. Mas já foi bom e foi uma aposta certeira porque houve muito boas críticas sobre aquilo que foi feito e acho que é um passo para agora se começarem a fazer também novas coisas, coisas diferentes e não ser aquele mainstream comercial que tens em muitos filmes também que já se fizeram cá. Mas era isso que eu te ia perguntar. E o que é que tu achas... Porque tu começaste até mais na televisão, não é? Com o Santa Bárbara. Sim. E entretanto fizeste o teu filme que eu sempre... Eu sei, é a mãe é que sabe. Eu sei, eu sei. Mas tu sentes, por exemplo, a televisão se calhar é mais mainstream, como tu estás a dizer, até porque é mais audiência, audiência, audiência. O cinema, apesar de ser um bocado lixado porque tens muito mais coisas a andar à volta para poderes produzir um filme, mas até há pouco tempo relativamente atrás o cinema português estava muito feito para o cinema português. Não estava feito para as pessoas verem. Ou seja, tinhas que ter um gosto muito especial, específico. E pronto. E de há pouco tempo para cá tem havido coisas, umas mais mainstream, outras mais equilibradas como o Soldado de Milhões. Tu, da tua experiência de quando entraste no meio e até agora, o que é que achas, que passos é que achas fundamentais para isso acontecer? Da área audiovisual no geral, mas principalmente no cinema, porque eu acho que a parte da novela acabou sempre por estar muito direcionada para a venda, não é? A parte das novelas querem-se com audiência, não é? Se bem que eu acho que nem sempre não, a audiência não é o mais importante. E tu tens novelas em Portugal que passavam em horário das 11h30, que é aquele horário que já tem muito menos audiência e, no entanto, foram ganhar prémios a Nova Iorque. E isso também consegues ver muito por aí. O que é que vale mais? É a audiência? A audiência transmite qualidade? Nem sempre. Exato. Nem sempre. Mas sim, a televisão está muito direcionada para a audiência, para o público. E tentas arranjar ingredientes chave, o amor perdido, proibido, os pais que desaparecem, coisas com que, personagens com que as pessoas em casa se identifiquem para que fiquem agarradas. Exato. No cinema tu tentas fazer isso, mas tens um espaço curto de tempo para fazer isso. Porque uma novela tem 250, 300 episódios. Um filme tens uma hora e meia. Uma peça também. O problema é que, lá está, dado à educação do nosso público, nos últimos tempos, as pessoas deixaram de querer ir tentar identificar-se com personagens ao teatro e personagens ao cinema. O que é que é o mais fácil? É aquilo que temos na sala. Sai do quarto, vá à sala, liga a televisão. Está aqui, não preciso de sair de casa. Pois, exato. Sim, estou a perceber. Percebes? E eu acho que o primeiro passo para as coisas também melhorarem é as pessoas pensarem, é pá, vamos dar uma oportunidade a isto. Isto pode ser fixe. Podemos ter uma boa surpresa, não é? Sim, uma boa surpresa. E felizmente, já tenho tido muitos amigos que não estavam habituados a ir ao teatro e que às vezes eu puxo, olha, queres vir a uma peça comigo, não sei o quê. Ah, anda lá, vai ser fixe, bora. E vão, e acabam por curtir. Claro. E acabam por curtir e pensam, ah pá, até se passou... e aprendes. Vai que apareceu, e segue para aí, o Santa Bárbara na tua vida. Ok. Estava na escola de teatro e fui a um casting na TVI, entrei como qualquer pessoa, abri o casting. Eu fui a casting, foi o meu primeiro casting, e aí fiquei satisfeito, porque foi o primeiro casting, foi a primeira oportunidade que eu tive, estava eu na escola de teatro, a acabar quase o primeiro ano, e fiquei. E do nada, eu depois de três anos à espera, para ir para a escola de teatro, entro, e seis, sete meses depois estou a trabalhar, e fui ali. Mas foi através de alguém que tu conheceste pelo caminho, ou...? Não, acabei por arranjar uma representante, a minha foi a minha primeira agente. Era de uma empresa ou era...? Não, 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 era mãe de um amigo meu, e ela acabou por me desafiar para... Disse-me, olha, não tens ninguém neste momento, não queres experimentar, e eu... Ah, já, também não tenho nada a perder, acabei de entrar na escola. Já, bora. E acabou por surgir o casting na plural para a Santa Bárbara. Eu fui, passei por três, quatro fases, e no final fiquei... Essas fases são, geralmente, que... Olha, a primeira fase que eu tive foi em Que é Luz de Baixo, na sede da TVI, em Que é Luz de Baixo, e era uma sala pequenina. Lembro que só estava lá o Paulo Ferreira e o João Pedreiro, o Paulo Ferreira é diretor de castings da Plural, e o João Pedreiro é diretor de atores. E só estavam lá os dois, e eu tinha... fui lá, havia pouca gente, e fiz o casting. Pessoal também é ator, atores para fazer o casting, não é? Sim, 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 malta como eu, que estava a ir fazer o casting. E fiz o primeiro casting, e pá, aí fui para casa e pensei, pronto, olha, foi fixe, grande experiência, bacana, onde vi mais. E passado duas semanas, a minha agente liga-me, olha, passaste à próxima fase. E aquilo logo ali para mim foi, o quê? Você é a próxima fase? Para mim eu já estava feliz como se tivesse entrado, já estava feliz como se tivesse passado... Já estiveste lá, não é? Foi o meu primeiro casting, tipo, passar à segunda fase, que fixe, não é? E o segundo casting já foi na Quinta dos Melos, em Bruxelas, nos estúdios da Plural, e já foi a primeira vez que eu entrei num decor. Fiz. E já foi diferente, porque fiz o casting já dentro do decor. Já te sentes muito mais parte da coisa, não é? É diferente, é diferente, é um upgrade, é ali aquele upgrade, passaste da sala da cave da base da TVI para um estúdio da Plural. Já é outra coisa, já estás mais envolvido, o ambiente é diferente, os nervos acrescem... Controlas bem isso? Nem sempre, nem sempre. Com o passar do tempo tenho vindo a aprender e a controlar melhor, mas há sempre momentos... Eu por natureza já sou uma pessoa bastante nervosa, depende das situações, sou ou não sou. Se calhar na mínima coisa consigo ficar nervoso e se calhar na coisa mais grave consigo estar tranquilo e ter cabeça fria para resolver a situação. Tipo no facto de antes de ter chegado aqui... Antes de ter chegado aqui... Não andem com o telemóvel no carro. Eu estava a chegar e uma senhora entrou em contramão porque estava assim, à procura do telemóvel. E ia-nos batendo de frente. E não foi engraçado, mas felizmente que não aconteceu nada e tu aqui... Mas aí estavas... Eles que digam, eu cheguei aqui a tremer completamente. Tchau, tchau.